Então, eles assistem a uma palestra, visitam o nosso museu e depois fazem uma refeição aqui. Porque eu não sei se vocês sabem, no meio universitário hoje, está muito forte a visão da alimentação, sobretudo veganos. E eles se surpreendem quando eles vêm aqui e participam conosco de um restaurante desse tamanho, atendendo tanta gente e com aquela quantidade de pratos que eles podem degustar. Então, tem tido um impacto positivo e na hora certa o senhor vai usar isso. E hoje, então, retomando as atividades do núcleo, nós vamos ter duas reuniões por mês, serão em média quinzenais, vai depender do calendário da igreja, que tem que ser respeitado. Mas, naquilo que for possível, serão duas por mês. Nós temos muitas pessoas aqui que vão contribuir conosco. O pastor e professor Rubem Aguilar, pastor e professor Roberto Azevedo, professor e professor Milton Torres, também o Vanderlei Dornelis, Mário Ritter, Orlando Ritter. Todos nós estaremos convidando e disponibilizando a vocês esse conteúdo. Não é que nós lidamos com essa questão. E hoje eu quero colocar isso para vocês. Por quê? Porque muitos estudantes adventistas imaginam que a realidade da Bíblia só é defendida nas instituições confeccionais adventistas. E eu quero que vocês saibam que o que ocorre, na verdade, é uma omissão de conteúdo. Na verdade, a totalidade do conhecimento não é formatada para chegar nas outras instituições. E na medida em que o aluno avança nos seus estudos, nas suas séries, ele desconhece um elenco amplo de informações e começa a imaginar que a Bíblia pode ser um livro folclórico. Mas o problema não é a Bíblia e o que ela diz. Mas é o compartilhamento das informações que são descobertas e não são agregadas aos compêndios escolares. E hoje eu quero dar um exemplo para vocês. Como que a arqueologia com a antropologia confirmam o dilúvio bíblico? Vocês vão dizer, professor, fazer religião atrapalha a ciência? Eu digo de maneira nenhuma. O Rui Vieira, ele foi duas vezes presidente da FAPESP. Talvez essa palavra para vocês não seja conhecida. Mas hoje ela é a principal agência de fomento à pesquisa no Brasil. É fundação e amparo da pesquisa do Estado de São Paulo. As bolsas que a FAPESP concede para os pesquisadores são maiores do que as bolsas que o CNPq ou a CAPES fornecem. E a seleção para você conseguir é muito mais árdua. E o Rui Vieira, que foi o fundador da Sociedade Criacionista Brasileira, foi um dos fundadores do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da USP, em São Carlos. Ele foi duas vezes presidente da FAPESP. E ele faz ciência de qualidade. Eu tive a oportunidade de cursar aqui em Rio Claro, na Unesp, Geografia. Depois eu fiz mestrado em Engenharia Civil, na área de Hidráulica e Saneamento, na USP, em São Carlos. Depois eu fiz o doutorado na USP também, em Ciências da Engenharia Ambiental, porque a Geografia, ela conversa com todas as áreas do conhecimento. E por último, porque para quem não é da área, acha meio um Frankstein, né? Graduação em Geografia, mestrado em Engenharia Civil, doutorado em Engenharia Ambiental. Aí depois o pós-doutorado eu fiz em Geografia, de novo aqui em Rio Claro. E vocês sabem quando eu fiz o pós-doutorado? Meu pós-doutorado eu fiz em 2010. Só não fiz o pós-pós-doutorado porque não existe. Desde os seis anos, quando eu entrei na escola, lá fiquei até hoje. E a Bíblia me deu forças, porque quando a redação da tese não andava, eu levantava uma hora mais cedo, fazia a leitura da série Patriarcas e Profetas, os cinco livros, fazia o ano bíblico, porque a Bíblia foi inspirada por Deus, para a nossa mente recebê-la. E aí com esse exercício da leitura da Bíblia, eu ia para escrever a treze, e aí a treze saía. Eu ia para fazer os concursos, e aí eu passava. Porque a Bíblia já tinha pré-disposto a minha mente, para funcionar naquilo que era possível depois da degradação do pecado, para ter o seu melhor desempenho. Se você quer fazer ciência, antes de mais nada, leia a Bíblia. Você quer passar no vestibular, leia a Bíblia. Você quer ir bem nas disciplinas da graduação, do mestrado, do doutorado, todo dia antes de começar os estudos, leia a Bíblia. Porque a tua mente, ao lê-la, seu coração vai encontrar paz, e você nem vai perceber. Mas a sua mente foi exercitada ao limite, e você nem percebeu. E os conteúdos curriculares vão fluir na tua mente, a tua fixação, o teu aprendizado, de uma forma que você vai se surpreender. Ouçam. Eu só não fiz nada além, agora estou preparando para fazer o concurso, mas aí eu tenho que esperar o tempo, toda aquela praxe. de titular, por causa do tempo, senão eu já teria feito. Eu me sinto mal sem ter o que fazer. Porque você faz a graduação, você faz mestrado, você faz doutorado, você faz pós-doutorado, você quer fazer de novo mais alguma coisa, e aí não tem mais o que fazer. A academia não tem mais o que te falar, faz isso agora. Ah, não. Aí eu fui de professor substituto para professor adjunto, adjunto, depois eu fui para professor associado, mas agora eu tenho que esperar por lei seis anos para poder ser professor titular. Está me dando urticária. Eu já conversei com os amigos, olha, estou dando tempo para vocês, porque lá no instituto só eu tenho pós-doutorado. O adventista é o único que tem pós-doutorado, que crê na Bíblia. E eu já falei para ele, se vocês não forem, eu vou para Portugal, vou para a Inglaterra, vou para algum lugar fazer mais um pós-doutorado, porque eu estou esperando, vocês não vão? Então eu vou, porque está me dando urticária. Eu já não encontro paz mais, eu quero estudar, eu quero, né? De maneira que eu deixo para vocês, nessa primeira reunião, essa certeza. A Bíblia estimula a tua mente para seguir com a pesquisa. Creio-me. Agora, então, vamos ali. Você falou tudo isso, e o que nós temos? Primeira informação que não chega, todo mundo, todos que estamos aqui, pelo menos, já passamos das séries iniciais. Lá tivemos estudos sociais, depois, história. Qual foi o professor de história que colocou esse mapa na tua sala de aula? Qual foi o livro que trouxe esse mapa para você? O que são os pontos que vocês estão vendo sobre o oceano e sobre os continentes? Obviamente, no oceano, são as ilhas. São lugares onde os estudos antropológicos, que analisam, inventariam a produção de uma determinada cultura, encontraram relatos de um dilúvio universal. não de um dilúvio local, um dilúvio universal. Encontraram um relato onde a civilização daquele lugar dizia, nosso mundo já foi melhor, nosso mundo já foi puro, nosso mundo já foi perfeito. Mas os homens foram maus. Então, Deus precisou vir aqui, e aí tem a sua terminologia local, e precisou, então, destruir tudo com água, para que nós pudéssemos, de novo, restabelecer um processo de civilização. lanço aqui o desafio. Alguém, quando fez estudos sociais, ou história, ou até geografia, sociologia, filosofia, a depender da escola e da grade, encontrou esse mapa em algum livro? Por isso que as crianças pensam que, ah, esse relato de dilúvio, essa questão de Bíblia, será que dá para acreditar? Claro, a informação está disposta. Agora, eu lembro alguns nomes, né? Acho que vocês vão lembrar. Elian Alabiluce? Demetrio Magnoli? Tem mais outros nomes que escrevem os livros. a FTD, né? Porque quando a gente ia começar o ano, a gente gostava de folhear o livro, né? Veja, esses autores, eles pegam essa informação e colocam no livro que eles estão elaborando para disponibilizar para o MEC, para secretarias estaduais? Não. Então, o problema não é a Bíblia, o problema é a informação que não chega. Certo? Além disso, essa informação chega para vocês? que quando nós estudamos os relatos da cultura hindu, nós encontramos um momento em que eles narram que o nosso mundo era perfeito, até que os homens cometeram tanta maldade que a divindade Vishnu, Vishna, não sei como é que seria a pronúncia correta, visita um homem chamado Manu e diz para ele, a mundo vai ser destruído por águas, mas faz um barco, entra nesse barco com comida, você, sua esposa e mais seis pessoas, oito pessoas, e depois que essa inundação passar, vocês vão repovoar a terra para ter mais uma chance. Essa informação vocês encontraram quando vocês fizeram do pré até o terceiro colegial? Ou que na China, eles possuem o relato de que um homem chamado Nuá recebeu a visita, fez uma arca e nela foram salvas oito pessoas. E depois dessa grande inundação, a terra foi repovoada novamente. Vocês receberam essa informação? Quando vocês ouvem algo da cultura chinesa? Também não. E o interessante, indianos e chineses não leram escritos semitas. Tampouco Moisés ou Maomé leram escritos indianos e chineses. Ninguém plagiou ninguém. Se estão relatando, é porque eles ouviram dos antepassados. E parece então que os antepassados vão indo para se encontrar em um determinado ponto do tempo. E vivenciar um episódio comum e depois cada um vai contando para os seus descendentes. Ou que no Havaí eles dizem que a terra estava muito pecadora e que uma divindade chegou para Nuú, pediu que ele fizesse uma grande jangada, pusesse comida, pusesse os animais e eles seriam salvos para depois repovoar a terra depois do dilúvio. Ou Aztecas, caldeus, enfim. E olha que interessante os caldeus. Eles dizem que esse homem se chamava Xistro e que ele era o décimo rei antes do dilúvio. E eu fiquei curioso. Eu falei, poxa, todos os nomes, o que vocês encontram em todos os nomes? São duas vogais, perdão, duas sílabas e a letra N. Na Bíblia, Noé, N duas sílabas. Na Índia, Ma, Nu. Na China, Nu, A. No Havaí, Nu, U. E lá entre os Astecas, Nata e Nena era o nome do casal. Todos de sílabo e o N junto. O que que isso indica? Que na língua que cada povo construiu depois da torre de Babel, eles tentaram reproduzir com a maior fidelidade possível a pronúncia do nome. Só que em cada lugar ia escrever de um jeito para sair aquela pronúncia perto de Noé. Por isso, Nuá, Manu, Nu, 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 Nada para indicar que é o mesmo evento. E depois de pensar muito, talvez outros fizeram isso, não estou dizendo que fui eu que descobri, eu fui na genealogia. E eu descobri que Noé, pelo menos dos nomes que estão no Gênesis, é o décimo. Então, quando o nome não bate, bate o quê? A genealogia. Esse Xisustro é dito como décimo rei antes do dilúvio. Pelos caldeus. Noé, se você pegar, será que a gente consegue lembrar? Adão, um, sete, dois. Qual que é o terceiro? É Enos? Não lembra? É Enos? Três. O quarto é Malaléu. É isso? Me ajudem aí que eu não lembro. Aí tem Endenoque, ainda tem Jared, ainda tem Matusalém, não tem? Se vocês forem juntando, vocês vão ver, Noé é o décimo. Então, o nome não bateu, não, mas Deus não deixou em aberto. Deus quis mostrar que é o mesmo personagem. E aí, de novo, né? Chega isso nos livros escolares. Então, é a Bíblia que mente? Se eu tenho uma informação e eu omito ela, quem está mentindo? Quem traz a informação ou eu? Não é verdade? Por isso que eu quero que vocês entendam. Quando nós, nós não desrespeitamos a ciência quando fazemos criacionismo. Nós só tentamos mostrar aquilo que não a ciência. Aqueles que são contrários à Bíblia escondem. E o que mais? Esse quadro, vocês já viram essa tabela? O que que traz essa tabela? Essa tabela traz os, alguns povos e tradições diluvianas. O que está marcado em verde é uma representação completa daquilo que a Bíblia diz. É parecido com a Bíblia. E o que está ali em vermelho, um triângulo vermelho, é uma representação parcial. Como que tantos povos possuem lendas do dilúvio? E o impressionante, nenhum livro escolar traz isso para a gente. No máximo, eles falam de Gilgamesh, a hipopéia de Gilgamesh. É a única que eu vi num livro escolar quando eu estudei. Fora essa, a gente não vê. Mas, fora isso, professor, o senhor consegue encontrar mais alguma coisa? Bom, eu vou colocar para vocês um relato que está num tablet. Foi descoberta ali entre 1848 e 1876 a grande biblioteca de Nínive. Porque até então Nínive, essa cidade não existe. Foi a Bíblia que inventou. Até que um arqueólogo alemão foi lá e encontrou a cidade de Nínive. Aí parou de dizer que era mentira da Bíblia. Hoje, para nós, é muito fácil, sabe? Vocês tinham que ver como é que era defender a Bíblia nos idos de 1800. Nenhuma das cidades, na sua maioria, havia sido descoberta ainda. Então, os críticos e os opositores da Bíblia ainda tinham esse argumento. Ah, essa história aí de povo cananeu, aonde? Nunca se ouviu falar essa história de uma cidade tal, de uma cidade tal, aonde? Aí, na medida em que foram sendo descobertas, eles pararam de criticar a Bíblia, mas não colocaram isso nos livros escolares. Que só a Bíblia dizia da existência desses lugares até então. E aí, descobriram que havia um tablete de um rei. O Império Assírio fez parte da nossa crescente fértil, do berço da civilização. e o que esse rei disse? Inclusive, o tablete está lá. Essa é a foto dele. Ele está lá, vocês estão vendo? Os afrescos na parede do museu. Eu fico pensando se a biblioteca de Alexandria não tivesse sido incendiada. Quanta coisa nós teríamos, inclusive, dos relatos que nós temos na Bíblia, de episódios, mas infelizmente o diabo usou aqueles loucos para incendiar uma biblioteca. Mas vamos lá. Essa biblioteca que foi construída, segundo eles descobriram, cerca de 700 anos antes de Cristo, é tida como a primeira biblioteca do mundo. Nela tinham nada mais, nada menos do que 25 mil placas de argila em cuneiforme. Imaginou? 25 mil placas de argila? É muita coisa. O trabalho que deu fazer isso não é fazer uma impressão em papel? Então era um povo. Por que a gente enfatiza isso? Porque qual que é a descrição dos assírios? Quando eles iam invadir um país? Você já viu muito pastor falar, né? Eles pegavam as pessoas, arrancavam as orelhas, o nariz, eles tinham uma técnica de arrancar a pele, deixavam só na carne viva e deixavam essas pessoas penduradas em frente à cidade. E aí eles davam a seguinte mensagem, se vocês nos derrotarem façam isso conosco. Se nós derrotarmos vocês, nós vamos fazer isso com todo mundo, agora vocês escolhem. Se rendem ou querem a guerra? Se se renderem vocês podem ficar aqui. Vocês só vão pagar impostos. E uma parte nós vamos levar para ser escravos nossos. Se você der azar de ser escravo, mas pelo menos você vai inteiro. Agora, se nós lutarmos e vencemos vocês, nós vamos fazer isso aí com todo mundo. Então nós temos a visão deles muito bárbara. Eles eram bárbaros para a guerra, mas eles também cultivavam conhecimento. E olha o que o rei Assurbanipo, que governou do ano 669 ao ano 627 antes de Cristo disse. E aí eu pergunto, algum livro de história traz para você essa fala dele? A foto da placa? Olha o que ele disse, tenho lido os escritos de Sumer em Acádico, que são difíceis de dominar. Até aí tudo bem, mas olha o que ele fala em seguida, agora estou lendo as pedras anteriores ao quê? Ao dilúvio, ou seja, ele nem está discutindo se teve dilúvio, sabe? Parece que sou eu falando para alguém, ó, esse ano no carnaval eu não vou poder ir na tua casa, porque eu já fui na virada de ano, mas na Páscoa eu vou. Eu estou discutindo se existe virada de ano, se existe carnaval, Páscoa? Não, eu já estou assumindo que isso é parte do calendário. Aqui eu vejo a mesma coisa. O monarca dizendo o quê? Ô gente, às vezes vocês reclamam que não me encontram, é porque eu estou cultivando o meu lado cultural, meu lado intelectual. E outra, vocês estão pensando que é fácil ler esse material? Gente, isso aqui é material de antes do dilúvio. Ele está discutindo o material, ele não está discutindo o dilúvio. ele está presumindo que todo mundo sabe que teve dilúvio. O que ele quer que o pessoal entenda é o quê? Não reclama de mim não, que se vocês tiverem que pegar isso aqui para ler, vocês não vão ler. Isso aqui é difícil, não é para qualquer um. Ou seja, é uma figura que não é religiosa, não é judaica, não é descendente de Abraão, que está dizendo que teve um dilúvio. e essa informação não corre pelas escolas. Ok? Vamos seguir? Essa é a visão como os hindus descrevem o dilúvio. Está vendo? Vishnu, acho que é assim que fala. As águas estavam tão agitadas que precisou amarrar o barco nele, ele tomou uma forma de peixe e ele manteve a salvo aquelas oito pessoas. de onde eles tiraram que tinha que ser oito pessoas? Por que não era nove? Sete, dez, treze, cinco, quatro, três. Eles dizem que são quantas pessoas salvas? Oito pessoas. A família de Noé foi em quantos? Oito pessoas. E hoje, me impressiona pessoas que vão buscar na cultura indiana filosofias espirituais, mas não vem isso para reconhecer que o cristianismo e a Bíblia já estão aí à disposição faz tempo. Mas é só eles? A China? Aquele ali é o símbolo de barco. E olha que interessante, são três, como é que a gente diria que é isso mesmo? Não é pentagrama, como é que é o nome? Hã? Hidrograma. Ideograma. São três ideogramas. Os três juntos formam o que é embarcação. E os três juntos dizem por que que eles estão juntos? Porque eles querem dizer o quê? Primeira embarcação se fez necessária porque havia muita água. O de cá, da esquerda, é vaso. Ela foi feita não só para flutuar, transportar mercadoria, mas principalmente para levar pessoas. É o de baixo, à direita. Mas quantas? O de cima diz oito pessoas. Então o que que os cineses dizem? O primeiro barco transportou oito pessoas. E agora? Eles leram a Bíblia? Não. Não sei se vocês sabem, não está sendo muito divulgado. Ali mais ou menos onde vocês estão vendo a palavra China, foi descoberta uma civilização que viveu mais ou menos por volta do ano 100 até o antes de Cristo até por volta do ano 100 depois de Cristo. Calculam que foi uma civilização de dois milhões de indivíduos. E nas escavações sabe o que eles encontraram? Uma obra de arte sem explicação. Uma árvore enorme. Só que eles olhavam na árvore e eles não conseguiam entender uma coisa. Foi uma das poucas vezes que eles viram uma árvore com frutos diferentes. Não era um único fruto. Eram frutos diferentes. E eles viram que quem fez aquela árvore de bronze fez perto de um fruto uma mão feminina. Somem os elementos. Uma árvore de bronze com frutos diferentes. Não me lembro se são 12 frutos diferentes. Uma mão feminina pegando um dos frutos. E o que deixou eles um pouco assim porque eles não leem a Bíblia, né? Esses pesquisadores chineses foi o fato de em volta da árvore ter um animal que parece com cobra mas não é cobra porque tem pata e anda. Não, parece cobra pelo tamanho, né? A desenvoltura. Mas por que que esse animal tem patas dianteiras e patas traseiras? E por que que esse animal tem asa? Não bate. Que bicho que é esse? Ah, é dragão, dragão, dragão. Pronto. Mas segundo a Bíblia antes do pecado a cobra não rastejava não é verdade? E aí eu pergunto pra vocês quais foram os meios de comunicação que divulgaram essa descoberta? Que na China outra coisa a China fica em que continente? Ásia. Pareceu uma estrela na Ásia. China ficaram preocupados. Meu pai do céu vai acabar o mundo. O imperador chamou os sacerdotes. Expliquem-nos o que que é isso? Os sacerdotes falaram pra eles calma não é o fim do mundo. Não? Então é o que? É o sinal de que Deus vai nascer como homem. for estudar o calendário chinês bate com aquela data que nós presumimos que foi o nascimento do Senhor Jesus que a estrela guiou os pastores. 33 anos depois no fim da tarde ficou escuro muito rápido os chineses ficaram com medo de novo. O que que tá acontecendo? Tinha que ser no fim da tarde o fuso horário vai o imperador chama os sacerdotes o que que foi que aconteceu? Que não tava previsto esse eclipse. E os sacerdotes falam pro imperador diga isso ao povo o imperador reúne o povo e diz assim calmem o céu só ficou assim porque hoje o homem Deus morreu pagando a culpa pelos nossos pecados. Podem ir pra casa. de onde eles tinham essas informações? Essa civilização que viveu ali que era que era mongoloide que guardava os traços chineses da onde veio essa informação? O que mais tem de interessante? O que vocês estão vendo do lado é que é uma árvore genealógica da tribo Miao chamado Miao Tzu foi um pastor se eu não estiver enganado presbiteriano que descobriu. Ele tava no Vietnã fazendo evangelismo e foi também ali naquela região da China e morreu um indivíduo daquela aldeia. E no cerimonial ele ficou assim curioso porque foi um parente do morto e começou a falar e ele percebeu que ele não estava fazendo um discurso aqui um grande homem amado por todos ele percebeu que não porque a repetição não era disso. E ele chegou lá num dos membros e perguntou o que ele tá fazendo? Ué, ele tá recitando a genealogia. Sério? É. Roberto filho de José filho de Renato filho de Vanderlei filho de Cícero e foi indo. E o pastor achou interessante mas como é possível ele vai saber? Vai. presta atenção. Aí o cara foi do lado traduzindo pra ele. Sempre ele falava só o nome do pai. Mais nada. Não falava o nome da mãe não falava irmãos. Mas chegou numa altura que ele falou assim filho de Jafu. O pastor falou Jafu parece que eu já vi um nome na Bíblia parecido com isso. Mas em vez de falar filho de quem ele falou assim irmão de Loxen e de Lohan. ele falou por que que agora citou o nome dos dois irmãos? Jafu irmão de Loxen e de Lohan. E aí ele continuou filho de Noá. Jafu Loxen Lohan Noá esses nomes o pastor falou Jafu Jafu Jafé Loxen Sem Lohan Can Noá Noé E aí o pastor percebeu que ele continuou de novo só falando o nome o nome até que chegou Dirt filho de Dirt e o pastor falou esse foi o primeiro homem? Foi o que que simboliza isso? Barro Barro? Vocês já leem a Bíblia? Não o senhor é o primeiro cristão que chega aqui nessa região mas então como é que vocês sabem que tem a Noé sem canja fé e que o primeiro homem foi feito de barro porque nós sabemos os nossos antepassados nos contaram isso e aí você vai chegar em casa vai ligar a televisão no Globo Repórter dessa sexta-feira a Bíblia dos Chineses vai ter isso? No SBT Repórter dessa semana você vai conhecer a história de um povo que conhece a Bíblia vai ter isso? Ou os cavalinhos vão lá vai parar a classificação do campeonato brasileiro e o Schmidt vai falar assim e agora? Bó vai vir o do Vasco português tu não sabes que agora nós vamos ver a história de como alguns povos conhecem a Bíblia a mídia esconde os canais do conhecimento escondem então o problema não é a Bíblia essa informação está aí pesquisa será que o professor falou a verdade? Chega em casa pesquisa os Miao Tzu vê desse ritual e vê se não chega em Dirt se eles não mencionam e por que que só ali eles dizem os três? Porque é depois do que? De Noé que a raça humana começa a se diferenciar em grandes grupos vem Babel e o interessante desses povos vocês sabem o que é? que eles dizem eles disseram para o pastor sabe por que o senhor não consegue conversar conosco pastor? Porque esses homens mesmo depois do dilúvio eles pecaram eles quiseram fazer uma torre muito grande e aí Deus veio e confundiu a língua dos homens aí ninguém mais entendia ninguém e dizem eles que foram criadas seis línguas e dessas seis línguas veio todas as outras línguas por isso que ninguém mais se entende pastor por isso que o senhor não consegue falar conosco e nós não conseguimos falar com o senhor da onde eles tiraram? e sabe o que os os incas aqui no Peru dizem? que depois de uma grande inundação eles pararam num grande morro desceram desse grande morro e se esparramaram pela terra e as línguas ficaram confundidas e hoje ninguém mais se entende eles ainda dizem que as línguas se confundiram depois do dilúvio veja quanta informação que a Bíblia te deu e que o mundo te omite e que a arqueologia e a antropologia descobrem mas vamos lá que o tempo passa essa é a gravura da divindade dos aztecas conversando com eles está vendo ali a jangada mandando nata e nena fazer uma grande jangada colocar animais colocar comida porque o mundo seria destruído por águas e os maias que em 2012 ficaram famosos vocês vejam como é que a mídia é seletiva a mídia só falou dos maias o que? que o mundo ia acabar em 2012 a mídia não falou que os maias dizem que nós tivemos uma primeira era que foi destruída por águas e que nós estamos vivendo na segunda era a mídia não fala que eles dizem que antes da primeira era o mundo era perfeito até que uma mulher pecou e a humanidade passou a viver em pecado por isso que a primeira era foi destruída por águas a mídia só dizia o que para mim para você segundo o calendário maia o mundo termina em 2012 o diabo não dá espaço gente aquilo que ele controla é só dele e eles dizem até o nome da mulher Tlazalteote é o nome da mulher que eu nem sei se eu pronunciei certo vamos lá tem um escrito lá vamos ver o que eles dizem a lenda dos maias quando a humanidade foi coberta pelo dilúvio tudo foi destruído menos um homem chamado Cox Cox e uma mulher chamada Xoxiquetzal veja a presença do casal os nomes não batem mas me impressiona que os aztecas e os maias teimam de dizer o nome da mulher do Noé a Bíblia não diz mas eles dizem talvez por não terem aquela visão machista que os árabes semitas possuem então por isso que eles colocam e diz que se salvaram em um pequeno barco tendo depois repousado em cima de uma montanha chamada por eles Colhuacan tiveram lá vários filhos todas essas crianças nasceram mudas olha de novo então até antes ninguém nascia muda ou seja não havia problema onde na fala no idioma está vendo e continua até que uma pomba bom a pomba disse que tinha parado de chover mas aqui eles dizem o que até que uma pomba de uma árvore alta lhes ensinou línguas mas estas diferiam tanto que eles não podiam se entender então veja é diferente mas aqui também diz que a confusão de idiomas vem quando depois do dilúvio olha se nós formos pesquisadores vamos falar a verdade não é difícil lidar com isso esse antropólogo que é do instituto real canadense ele estudando todas essas lendas fazendo ciência ele diz olha tem que ser o mesmo relato porque em todos a causa da destruição é moral sempre na espécie humana tem alguém avisado sempre a destruição completa e ainda nós encontramos uma embarcação e os animais sendo salvos então esse antropólogo diz por mais que o mundo não queira admitir todos esses relatos tem uma origem comum não é plágio na verdade são relatos que foram sofrendo modificações com a cultura do lugar na medida em que ela foi se estabelecendo e na geografia será que nós encontramos bom a bíblia diz da montanha do ararat os iranianos chamam ela de coque nou e aí você pergunta para os iranianos que são persas são muçulmanos mas não são árabes né e eles dizem não isso quer dizer montanha de noé porque foi aí que quando o mundo foi destruído parou a arca lá perto na armênia tem essa cidade na kirevan e se você perguntar para os armênios o que que é isso eles vão dizer para vocês ah é porque aquele homem que foi salvo na inundação ele morou aqui um tempo então é noé esteve aqui lá perto tem uma outra cidade chamada temanim e eles dizem que depois do dilúvio aquela família morou também ali um tempo então quer dizer lugar dos oito também lá perto se você pegar um mapa da turquia do iraque da armênia do azerbaijão você vai ver essa outra cidade seron que que é lugar local da dispersão porque ele diz que dali esses oito começaram a se distribuir porque eles foram tendo filhos e foram se distribuindo ali perto também tem uma cidadezinha chamada charnak que no idioma deles quer dizer aldeia de noé porque eles dizem que ele fez aquele povoadinho para ficar morando ali também tem outra chamada tabris que quer dizer a arca porque ali perto fica a montanha onde a arca parou e a última penúltima perdão quer dizer plantio da videira porque eles dizem que foi o primeiro lugar que depois do dilúvio esse homem plantou uva eu achei interessante é que não tem nenhuma cidade com nome de nada de milho de banana de manga de laranja só tem uma cidade com nome de uva porque na bíblia depois do dilúvio né o episódio mais marcante de noé é justamente o episódio que ele ficou bêbado porque bebeu o suco de uva que já estava fermentado impressiona isso né não podia ter porque bom foi ali que tudo foi plantado pela primeira vez gente o ser humano estava ali mas só o nome da uva ficou e eles não leram a bíblia e a última pena que a degradação né leva tudo é muito interessante né marandi que eles dizem que a mulher desse cara quando morreu foi enterrada nesse lugar quer dizer a mãe está aqui pensou se a gente soubesse com certeza onde é que era essa cove se não tivesse o processo de biodegradação agido nós íamos achar ali né o código genético da raça humana inteirinha que informação que ia ser não pena que foi né mas vejam são nomes e não foram dados depois que a bíblia chegou eram nomes já dados antes da bíblia chegar e sabe o que nós estamos descobrindo hoje tudo que tem de primeiro está nessa região primeiro sapato ah primeiro não sei o que que foi feito pelo homem são encontrados nessa região né se você puder depois pega o mapa assim ó dá uma olhada pra você ver aliás a Armênia já quer dizer isso montanha de Noé Nia Noé por quê? porque nós somos descendentes uai todo mundo é descendente né eles acham que é só eles nós somos descendentes desse homem que teve o dilúvio parou aqui e a capital da Armênia se chama o quê? Iê Irivan que na tradução quer dizer o quê? daqui você enxerga a arca porque de Irivan a capital da Armênia você vê o monte Ararat e não foram nomes dados depois que eles leram a bíblia foram dados antes há até uma fala de Nicolaus feita no ano 64 antes de Cristo eu gosto dela porque ela é de registro ela não é ufânica não fica fazendo ufanismo proselitismo ela só relata igualzinho lá o rei ó eu tô lendo agora as placas antes do dilúvio né então ele diz assim ó no país de Mínias ó lá Nias Noé da montanha de Noé na Armênia há uma grande montanha chamada Bares lembra que eu falei pra vocês tem uma cidade ali com o nome de Tabres que também conforme a escrita pode ser Bares onde segundo a tradição abrigaram-se muitos refugiados por ocasião da inundação e um homem transportado por uma arca foi encalhar perto do cume as relíquias de madeira foram por muito tempo preservadas eu gosto dele por causa disso olha o que ele diz nas duas últimas linhas pode ser o mesmo homem sobre quem escreveu Moisés o legislador judeu tá vendo ele não plagiou Moisés quando ele estudou aquele povo ele falou mas peraí eu já li em algum lugar alguém falar disso ele voltou nos seus anais lá achou aqui ó o legislador judeu o tal do Moisés ele também falou disso então veja esses nomes não foram dados por causa da Bíblia já existiam antes da Bíblia e o gozado é que a Bíblia diz que a arca foi parar onde mesmo gente na montanha do Ararate lê lá no Gênesis como é que diz nas montanhas de Ararate porque na verdade são duas montanhas e nesse raio de mais de 300 quilômetros não tem mais nada a arca parou nessa da direita o grande Ararate que chega a mais de 5 mil metros de altitude e o do lado é o pequeno Ararate que chega a 3 mil metros de altitude até nisso a Bíblia foi exata e Moisés não conhecia esse lugar mas Moisés você pode ver se na sua Bíblia me perdoe se no aramaico hebraico não sei essa parte em que língua foi escrita se está no singular mas no português está traduzido no plural nas montanhas de Ararate e isso chamou minha atenção porque quando eu enquanto geógrafo fui buscar as informações de satélite eu vi que são duas montanhas está certo no plural o grande e o pequeno Ararate a arca parou no grande mas tem uma montanha do lado e em volta não tem nada vocês podem ver por isso é muito sintomático se nós conseguirmos com a graça de Deus localizarmos vestígios da arca porque ali em volta não tem o que a foto do canto é de cima o que que fica claro que não tem em volta o que que não tem em volta ali que cor que tem a foto tirando o branco do gelo terra não tem árvore então se nós encontrarmos vestígios ali madeira trabalhada em boa quantidade não é de madeira dali porque ali em volta não tem árvore é deserto essa madeira foi o que transportada pra lá agora me perdoe achar que um maluco trabalhou madeira subiu uma montanha com 5 mil metros pra deixar lá em cima pra depois a gente ir lá e descobrir ela ah faça meu favor né isso é teoria da conspiração demais então gente vamos fazer um telescópio vamos procurar a nave que tá vindo de Kripton é mais fácil vamos descobrir o bebezinho vamos criar ele em casa que ele vai ser leal a nós é mais fácil acreditar nisso vocês estão me entendendo se nós com a graça de Deus encontrarmos madeira ali trabalhada numa boa quantidade gente e só a bíblia que diz que foi feito algo de madeira que foi parar ali não é verdade? ah mas eu não sei né será? olha nós temos essas provas em Massachusetts nos Estados Unidos foi descoberta aquela tigela ali ó numa mina de carvão carvão você sabe nós temos até na coluna geológica um período chamado do carbonífero o que a gente quer dizer com isso? que nesse período aconteceu algo que soterrou as árvores e elas com calor e pressão se transformaram em carvão né agora eu pergunto isso ocorreu há quanto tempo na coluna? há mais de 60 milhões de anos se o homem tanto que nós chamamos de período holoceno quando o homem vem a lume há um milhão de anos se o homem surge há um milhão de anos como é que tinha uma tigela no fundo da terra com mais de 100 milhões de anos? quem que fez essa tigela? aquilo ali gente é antediluviano no dilúvio ficou preso junto com algumas árvores as árvores viraram carvão ela continuou metal e é discutido? não em Norristão na Pensilvânia eles acharam um bloco de mármore com uma escrita que ninguém lê ninguém consegue ler seguramente esse bloco de mármore foi trabalhado quando? antes do dilúvio foi soterrado é prova do dilúvio que mais? em Nampa em Aida Rô essa bonequinha daqui um fazendeiro foi abrir um poço artesiano quando chegou mais ou menos a 60 metros de profundidade quando o escavador puxou a sonda subiu essa boneca junto eu já sei uma civilização que viveu há 100 milhões de anos pegou uma bonequinha guardou pôs camada por camada perfeitamente para que isso? para daqui 100 milhões de anos nossos descendentes acharem essa bonequinha e ficarem imaginando o que foi isso? foi isso? gente era um artefato quem sabe alguma coisa assim no pescoço que alguém usava pendurado sei lá e que no dilúvio Deus entendeu vou preservar e ainda na Inglaterra numa carvoeira descobriram um fio de ouro trabalhado como? quem que trabalhou se não tinha fundição? olha ali aquilo ali não parece parafuso, caneta naquela pedra de carvão? é parafuso ou é caneta aquilo ali? mas como se o período carbonífero é mais de 100 milhões de anos atrás? quem que fez isso? não essas coisas foram muito rápidas no dilúvio? vocês viram a destruição que aconteceu agora em Minas Gerais já tinha acontecido antes a água quando passa ela destrói tudo né? e fica como uma prova de que os relatos da Bíblia são verdadeiros nós tínhamos vida o relato mais é verdadeiro nós tínhamos vida antes da destruição pelas águas e esses artefatos estão aí mas nunca são noticiados uma vez eu falei para o Orlando Macrini quando ele ainda era vivo eu falei Orlando você está no SBT abre espaço lá Orlando cria um programa de arqueologia sei lá igualzinho tem no History no History Channel não tem lá um material lá que eles divulgam mas não deu certo ele naquela correria dele não deu infelizmente ficou isso precisava ser divulgado é importante gente o que as pessoas precisam entender é isso aqui essa é uma frase muito acertada uma coisa é desejar ter a verdade do nosso lado outra e bem diferente é desejar estar do lado da verdade por isso que no final a Bíblia diz que a situação vai ser definida por obediência lealdade marca na testa sabe não adianta a pessoa querer estar do lado dizer que a verdade está com ela ela tem que conhecer a Bíblia do Senhor Jesus falou conhecereis o que a verdade e a verdade vos libertará o importante é você desejar estar do lado da verdade e não que aquilo que você abraça seja verdade o mundo está precisando muito disso eles se conformam a verdade está conosco não eles tinham que desejar estar ao lado da verdade porque infelizmente não é em toda essa minha fala em que momento eu li a Bíblia não foram falas bíblicas foram registros que estão aí ah mas você está me contaminando com a Bíblia você trouxe a Bíblia para influenciar não tudo que eu mostrei para vocês foi angariado na atividade intelectual secular mas foi omitida da população e vai saber quanta coisa não está omitida por aí que nós não sabemos que já foi descoberta esqueletos será que já não descobriram esqueletos com seus três três metros e meio será que não descobriram já mas como isso vai de encontro a Bíblia e não a evolução não é isso aqui não mostra não esconde deixa aí escondido vai saber se já não descobriram placas inscrições de um idioma que ninguém lê não não guarda isso esconde isso daqui senão eles já vão dizer que isso aqui é coisa diante do dilúvio e aí acusam né como é que o barbudo lá falava a religião é o ópio do povo é a religião que é o ópio do povo porque ele não estava dizendo a religião enquanto uma manifestação humana em qualquer lugar do mundo vocês sabem bem o que ele queria dizer o cristianismo a Bíblia esse é o problema do povo era isso que ele queria dizer com essa frase dele e pelo que eu vi aqui a ciência mostrou que não que a Bíblia antecipou para a espécie humana muita informação talvez nós estaríamos à frente na nossa linha de progresso se nós tivéssemos aceitado isso antes e nós estamos patinando ainda com doenças com sofrimento porque nós não damos a mão nós queremos dizer que o que está conosco é a verdade quando nós deveríamos desejar enquanto humanidade é estar ao lado da verdade e o que que é a verdade eu sou o caminho a verdade e a vida santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade é isso que os homens devem ansiar e eu espero que vocês tenham recebido alguma contribuição nossa essa tarde se Deus quiser nós vamos ainda ver com o pastor com a equipe que nos apoia aqui com transmissão som né se no dia 23 ao final da semana de oração se é possível ter uma reunião se não for possível nós vamos deixá-la para o começo de abril e aí nós pedimos venham novamente convidem os seus amigos porque o que nós queremos nesses momentos é compartilhar conteúdo e informação para vocês para vocês verem que a verdadeira ciência leva o homem para Deus e enaltece a Bíblia não trabalha contra a Bíblia tá bom? ah não aquele mapa esse aqui ah o da crescente fértil esse ah aqui né então cada ponto desse e vocês podem ver que no nosso querido Brasil tem vários né os antropólogos ao estudarem a cultura das populações locais nativas foram vendo como é que vocês falam que o mundo surgiu olha um vinha como esse relato outro com aquele né como é que você fala que nós homens vivemos aqui como é que vocês chegaram aqui eles iam contando né aí chegou no momento sei lá em que altura desse inventário tem mais alguma lenda? ó tem uma que essa flor que está no rio foi uma índia que era apaixonada pela lua ela não conseguiu na lua um dia a lua refletiu aqui no rio ela mergulhou Tupan ficou com dó dela transformou ela nessa folha grandona e agora toda noite de luaxé ela beija a lua ah então a vitória rege é isso é e esse passarinho ah era um indiozinho que ele subia na árvore um dia a mãe dele ficou assustada filho ele assustou caiu morreu a tribo chorou muito Tupan transformou ele nesse passarinho então pra tribo não ficar triste o tio I vem aqui e canta ah tá legal gostei e a mandioca então até que uma aqui outra ali cada uma com a sua com o seu rol né falou assim olha tem uma também que os nossos antepassados contam que o ser humano ficou muito mal as pessoas eram más faziam mal um pro outro e Deus se cansou e ele achou um homem justo e falou pra ele faz um barco entra dentro põe os bichos põe comida que eu vou destruir tudo isso daqui pra começar de novo aí cada lugar que eles encontraram um relato assim foi assinalado nesse mapa vai do Alasca até a Oceania da terra do fogo até a Europa pra mostrar que isso não é assim uma invencionice mas que é algo que toda a humanidade vivenciou mas infelizmente não vai isso pros livros os professores de história não mostram mas na aula eles vão lá e satirizam ainda menosprezam né o coitado do aluno que ainda levanta a mão eu só vou contar uma passagem pra vocês pra terminar quando eu fazia o doutorado eu não estava assim digamos com as coisas muito claras na forma de abordar as pessoas e eu estava tendo aula de economia com um dos monstros da USP não vou dizer o nome e ela naquela naquela paixão naquela euforia dela com o Japão que na época o Japão começava a dar sinais de pujança eu lembro que ela usou um termo e nós pensamos que aqueles aí puxadinhos eles são bobas não são bobos nada e ela veio com a sua tese construindo que nós tivemos a Inglaterra nós tivemos Estados Unidos ela voltou lá no Egito e agora seria a vez do Japão e a lição dessa semana por exemplo vocês vão me entender falou da besta da terra que é ela que vai dar poder pra besta do mar pra ela dar poder pra besta do mar ela tem que ter poder e eu ainda não tinha bem claro como abordar no meio acadêmico essas coisas e eu sentado a sala de aula era parecida com esse ambiente lá na USP eu era o único geógrafo da turma e ela dando a aula toda entusiasmada me deu três minutos assim de um apagão e eu erguei a mão e ela nunca ninguém erguei a mão na aula dela porque é uma sumidade e uma organização de pensamento uma fluidez na fala você bebia o que ela falava você não fazia pergunta e aí todo mundo até quando ela parou assim todo mundo olhou pra onde ela olhava quando eu vi todo mundo olhando pra mim pois não você é o Paulo fez geografia todo mundo tinha que ser mesmo só tinha engenheiro esse de humanos que vem aqui pra atrapalhar você queria dar uma contribuição eu falei assim tenho e qual é que você está enganada os Estados Unidos estão marcando o passo recuperando o fôlego e descansando a musculatura quando ele retomar a caminhada ele passa o Japão de novo e aí veio a pergunta dura da academia com que embasamento você fala isso você põe tudo que eu disse até agora por chão com que embasamento e veio no pé da língua apocalipse capítulo 13 o grande conflito página 600 e aí na hora que eu fui responder eu falei nossa gente eu não estou numa sala de estudo bíblico eu estou numa aula de doutorado ainda bem que eu tinha feito geografia eu falei não com base no pressuposto da economia você precisa ter capacidade de investimento mão de obra mercado consumidor e matéria-prima abundante e o Japão tem capacidade de investimento mas não tem mais mão de obra a população está envelhecendo e não tem matéria-prima então como os Estados Unidos possuem esses outros quesitos eu acredito ela parou olhou pra mim só isso uma análise tão superficial dessa por favor ninguém mais pare minha aula pra vir com uma fala dessa vocês estão fazendo doutorado e eu fiquei vermelho que não pimentão já sou aí fiquei mais vermelho ainda os anos se passaram eu fiz concurso agora sou professor universitário é um monstro da economia hoje nós passamos pelos corredores da USP vocês acreditam que ela abaixa a cabeça e não consegue me olhar nos olhos porque parece que ela passa e fala assim como esse moleque conseguiu saber que os Estados Unidos continuaria no topo e eu que sou economista não consegui ver isso e ela ficou com tanta vergonha que hoje ela passa por mim em baixa cabeça mas não sou eu quem que conhece o fim desde o princípio é Deus eu só estava replicando o que eu tinha ouvido de quem de Deus através da inspiração dos profetas se ela se permitir um dia quem sabe pode ser o meio que ela vai ser alcançada mas o duro é que ela vai vindo no corredor daqui eu estou vindo de lá ela me olha ela já abaixa a cabeça e passa com a cabeça abaixo perto de mim porque ela olha e fala geógrafo geografia como que pode mas a Bíblia não é o que diz sabedoria de Deus é o que para os homens loucura naquele momento era uma loucura você afirmar que os Estados Unidos que o Japão não vai ser hoje a nação hegemônica e eu não afirmei por ser inteligente ou dominar melhor os princípios de economia mas eu afirmei porque eu acredito como é que diz lá a passagem crê no Senhor teu Deus e estará seguros crede nos seus e esse é o ponto esteja então cordialmente convidado nós vamos anunciar com antecedência se for possível dia 23 se no término da programação o pastor vê que a tarde não vai ser né nós fazemos se não der possível nós retomamos em abril mas participe venha você não imagina o que esses monstros tem para compartilhar com vocês o pastor Roberto Azevedo Milton Torres Vanderlei Dornelis Rubem Aguilar professor Orlando Ritter vocês não imaginam o que eles tem para compartilhar né e a única coisa que ninguém vai tirar de você é o conhecimento que você angariou ok vamos ficar em pé então e fazer uma oração para terminarmos muito obrigado por ter vindo e que Deus lhe abençoe lhe dê uma semana de vitórias ao lado do Senhor Jesus a equipe que nos acompanhou muito obrigado viu você que está em casa assistindo se gostou fala para o seu amigo fala para ele ele pode acessar aí no Youtube e assistir também ou procurar no site da Sociedade Criacionista Brasileira scb.org.br vamos orar Senhor nosso Deus e Pai te agradecemos porque o Senhor nos supre com tudo aquilo que necessitamos para seguir adiante na caminhada porque o Senhor nos sustém e porque até nessas coisas o Senhor nos mostra que a sua palavra permanece para sempre que possamos crescer Pai na vida espiritual e num aspecto dela possamos ter tempo para as orientações de saúde de mordomia e também do criacionismo Pai para não sermos levados por nenhum vento de doutrina nos acompanhe abençoa esse pastorado da igreja que iniciou-se no final desse ano abençoa essa igreja leve aos objetivos que o Senhor traçou para ela é o que nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém Senhor obrigado a todos e antes de sair desejo uma feliz semana está cedo ainda mas desejo uma feliz semana para quem está do teu lado o que nós temos